Alô amigos, bem vindos aqui a um vídeo, já fazia algum tempo que não se fazia aqui um vídeo e hoje por acaso estava aqui a experimentar, estava à procura de um Shimmer Reverb e como não tenho nenhum comprado, lembrei-me, vou fazer, porque na realidade um Shimmer, na sua essência, temos um Pitch Shift, notas que estão em Pitch, normalmente estão em oitavas, depende, com uma ligeira distância entre o sinal original e o Pitch, 100 milissegundos, 130 milissegundos, qualquer coisa assim do tipo, e depois podem ter vários Pitchs, ou seja, o primeiro bloco, imagina isto como se fosse um bloco, o primeiro bloco que vai existir vai ser o Pitch Shifter, a seguir ao Pitch Shifter podemos ter um delay para criar uma certa repetição ou dar difusão ao Pitch, às notas, se vocês repararem em alguns plugins como o Valhalla ou o Eventide, um dos parâmetros do Shimmer tem o Diffusion, que é a difusão, a longevidade desse Pitch. Depois, também se pode comprimir antes do Pitch Shifter, ou seja, o sinal original passa por um compressor para que todas as notas entrem no Pitch Shifter de uma forma mais linear, sem haver algumas com uma amplitude maior, outras com uma amplitude mais pequena, que vai fazer com que os Pitchs não fiquem todos coesos, não é? E a seguir ao Pitch Shifter podemos pôr um delay e a seguir ao delay um reverb, ok? Isto é tudo possível fazer com os stock plugins, no meu caso, como estou a trabalhar aqui num projeto do Cubase, estou a fazer o Cubase. São as várias máquinas que tenho de efeitos e em que esta criei para este efeito. Eu vou dar bypass aqui a estas máquinas e tenho o beeper. Eu acho que vocês conseguem ouvir. O beeper é um gerador de sinal. Simples. De 2 em 2 segundos gera um beep aleatório que pode ter uma variação ou não. Pode ser sempre os 440 Hz. Uma variação para termos várias notas. Isto é só para gerar um sinal. Aqui, no meu caso, estou a usar este QuadraVox da Evantine. Eu acho que ele já foi gratuito, mas acho que já não é. Existe uma versão com 8 vozes. No meu caso estou a usar 2 vozes. E como podem ver, a primeira e a segunda voz estão com menos 3 dBs. Com o pano 100% para a esquerda e 100% para a direita. O tempo que estou a usar, ou seja, o tempo de atraso em relação à nota principal. Existe um dry-wet aqui, que eu estou a usar completamente wet. De 120 ms, 125 ms. O feedback deste delay. Porque assim estes pitches vão ficar um bocadinho mais longos. E depois estou a dar uma oitava, tanto por um como por outro. A seguir ao pitch shifter, estou a usar um stereo delay. Podem usar o stock plugins. Vai dar. Há quem vai perguntar, então mas porque é que não fizeste o vídeo no Reaper? Estava a trabalhar aqui e lembrei-me de partilhar isto com vocês. Portanto, posso fazer um vídeo. Deixem aí nos comentários se quiserem. Posso explicar como fazer com o stock plugins do Reaper. Mas acho que através desta explicação vocês vão chegar lá. O reverb que estou a usar a seguir. E não falei muito sobre os settings do delay, mas isto é um bocado a gosto. Vocês vão depois perceber. Estou a usar sem sincronismo da Dó. Estou a usar 400 ms para o canal esquerdo. 250 para o lado direito. Estou a usar o feedback bastante forte. O feedback do delay. Estou a filtrar tudo do canal esquerdo perto dos dentes, nos dois canais. A fazer o pano esquerda e direita. E a seguir estou a usar um reverb. O BX Rooms. Do Plugin Alliance. Tem pre-delay. E sem muita equalização. Sem muita filtragem. Só para criar uma espécie de um all reverb. Aqui o size não está no máximo. Nem o tamanho do reverb. Mas já vão ouvir. A seguir. Ainda experimentei com cores normal. Mas acabei por usar o stereo cores. E o stereo cores também vai ser importante. Podem usar ou não. Este Shimmer. O cores é tipo a modelação posterior. Vocês podem modelar o sinal. A passar já pelo pitch shifter. Aliás pelo compressor. Pelo pitch shifter. Pelo delay e pelo reverb. E a seguir podem pôr muito lento. Se puserem uma frequência muito baixa de cores. Vai amaciar um bocadinho o reverb. Aqui neste caso não estou a usar. E o compressor no início. Também estou a usar o Stock Plugin. Que vem do Cubase. Para exemplificar. E onde é que estou a usar este Shimmer. Eu vou usar sem. Só nestas guitarras que aqui estão. Vamos ouvir. Estas guitarras já por si são tipo um pad. Ok. Elas foram gravadas com o pedal de volume. Abrir lentamente. Só para criar uma espécie de um pad. Pronto. E assim sem Shimmer. Agora com o Shimmer a funcionar. E desta forma. Os Stock Plugins da Vossa Dó. Podem criar uma espécie de um Shimmer. Claro que existem ferramentas específicas. Eu me lembro assim de repente do Valhalla Shimmer. e do Eventide Shimmer. E alguns pedais de guitarra. Hardware mesmo. Mas lembrem de partilhar com vocês esta dica. E já não fazia algum vídeo há algum tempo. Espero que seja útil. E que façam boas produções com estas técnicas. Grande abraço pessoal.